Garota, o que é que eu faço pra ganhar seu coração? Me diz o que eu não posso, vou até lamber sabão Sai fora garoto, nem pensar do seu passo Namorar contigo é coisa que eu não faço Pra você mudar minha cabeça Ah, vai ter que rebolar, rebolar e rebolar Garota, corta essa rebola, não fica bem Se eu lhe der um beijo, vai me chamar de meu bem Carinha, eu tô fora, é melhor se segurar Você não faz meu tipo, não insista que não dá Pra você me dar um beijo, você vai ter que rebolar, rebolar e rebolar Pra que eu te dou a minha vida, faço tudo, piso fundo Prento Mike Tyson, no bolacha, no Edmond Esse jogo duro não vai te levar a nada Entre o fome e o júnior sou, mas eu não estou parada Ah, vai ter que rebolar Tudo na cidade Ah, vai ter que rebolar Todo mundo rebolar, vamos lá Ah, vai ter que rebolar Ah, vai ter que rebolar Ah, vai ter que rebolar Cara, tô atrevido, tô achando que é meu tipo É tão cara de pau, é bobalhão, mas é bonito Eu tô apaixonado, topo o que der e vier Contigo, com dois tigos, quantos tigos que quiser Pra alguém nos separar, é ruim, hein? Ah, vai ter que rebolar, rebolar, rebolar Aí também, Gabi, você é um cara decidido Já sabe o que quer, fez tudo pra ficar comigo Não sei o que eu fiz nesse gênio de besteira Eu virei de vez desse maluco, deu bobeira Ah, vai ter que rebolar 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 Todo mundo rebolar, vamos lá Te dou a minha vida Passo tudo, piso grundo O vento, mãe, que tá em seu novo Lacha, não é de mundo Esse jogo duro não vai te levar a nada Entre fama e juniço, mas eu nessa parada Ah, vai ter que rebolar 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 Obrigado.